A organização de todos os sistemas biológicos é estabelecida por campos eletrodinâmicos complexos. Somos fundamentalmente eletromagnéticos e não seres químicos. Os nossos corpos emitem um campo eletromagnético e esse fato desempenha um papel importante no entendimento da nossa biologia e da nossa interconectividade que compartilhamos com toda a vida. As nossas mentes estão emaranhadas ou conectadas umas com as outras e podem se sincronizar a grandes distâncias com a ajuda das propriedades atmosféricas da Terra. Os fenômenos paranormais são baseados na suposição de que todos os seres vivos estão interconectados e se comunicam entre si através de campos biológicos e eletromagnéticos. E nesse sentido, a equação necessária para uma experiência paranormal está na obtenção de informações específicas do ambiente que nos rodeia constantemente. Psi é um termo abrangente na parapsicologia para descrever os fenômenos paranormais e envolve várias ações, tais como a clarividência, a clarioaudiência, a psicocinese, a visão remota, a telepatia, experiências de quase-morte, experiências fora do corpo e também a percepção extrasensorial. Vários estudos puderam evidenciar que essas habilidades são muito mais do que folclore, já que uma pessoa que emite uma certa frequência pode criar uma ressonância com outro sujeito, sincronizando o seu cérebro com a mesma frequência e é possível que tudo o que chamamos de paranormal possa ser de fato normal. A consciência está em toda parte e não é apenas uma experiência subjetiva baseada no disparo de neurônios em nosso cérebro. Rupert Sheldrake afirma que a memória é inerente à natureza e que o cérebro é mais um sistema de ajuste do que um sistema de armazenamento de memória e que dessa maneira a informação é transferida através da ressonância mórfica. A ressonância ocorre quando um objeto está vibrando na mesma frequência natural de um outro objeto que força o mesmo a um movimento vibracional. Tudo na natureza tem uma frequência distinta e a frequência com que um objeto tende a vibrar é conhecida como a frequência natural ou ressonante. Sheldrake afirma que todos os organismos sofrem oscilações rítmicas, vibrações, atividade elétrica, movimentos e ciclos dos menores átomos do corpo e do cérebro e que essas oscilações constantes nos ajudam na sintonização com os outros campos e isso indica que as nossas mentes não estão confinadas ao nosso cérebro, mas envolve campos que se estendem além de nossos cérebros e corpos, ligando organismos ao seu ambiente e uns aos outros. A capacidade de emitir e receber frequências e sinais a grandes distâncias permite que humanos e animais obtenham informações do ambiente e dos campos que os cercam. Em outras palavras, temos a capacidade de sintonizar esses campos e isso nos leva a trocar informações. A espécie humana e todos os seus bilhões de cérebros estão imersos em um meio compartilhado que é o campo magnético da Terra. Os cientistas sugerem que um padrão de campo magnético serve como uma base para o emaranhamento ou a comunicação à distância, onde as sincronicidades e a ressonância podem ser alcançadas. Essa comunicação se assemelha a outras formas populares de comunicação que envolvem os campos eletromagnéticos e a atmosfera terrestre. As ondas de rádio, que são uma forma de radiação eletromagnética com um certo comprimento de onda e frequência, são as mais conhecidas pelo seu uso na comunicação. As ondas de rádio podem percorrer grandes distâncias porque a atmosfera terrestre é cercada por uma camada eletronicamente condutora chamada ionosfera. Vários estudos demonstram que durante as conexões de entrelaçamento ou sincronizações, a atividade cerebral é aumentada sobre o hemisfério direito em uma frequência de 7,83 Hz. Curiosamente, a frequência de 7,83 Hz também é conhecida como a ressonância de Schumann fundamental. Isso poderia implicar que existe alguma proporção de informação referente a cada pessoa no planeta representada dentro de uma fonte fortemente correlacionada com a ressonância de Schumann que permeia o guia de ondas da ionosfera da Terra. Certas pessoas poderiam acessar e interagir com essa informação que está presente na atmosfera da Terra. E se tivermos acesso aos pensamentos, eventos e emoções que nos rodeiam essencialmente de cada humano que vive ou que já viveu, então a comunicação à distância, a telepatia e outros fenômenos paranormais não parecem ser tão absurdos. E como Nikola Tesla uma vez afirmou, no dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, ela fará mais progressos em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. A CIDADE NO BRASIL O ambiente físico natural está repleto de energia e intensidades, frequências e configurações variadas. Algumas das forças naturais, como o campo eletromagnético, têm as intensidades para gerar ondas que podem viajar centenas ou milhares de quilômetros. A ionosfera que rodeia o nosso planeta está carregada positivamente e a atmosfera está carregada negativamente, causando uma tensão elétrica que é descarregada com tempestades e raios. A cada segundo, há mil tempestades elétricas em todo o mundo, criando ondas eletromagnéticas que se espalham pela ionosfera. Essa radiação eletromagnética é chamada de ressonância de Schumann. Grande parte dessa energia é rapidamente degradada, mas outra parte da energia que o raio produz cai no domínio do espectro eletromagnético de frequência extremamente baixa e comprimento de onda longo. Essas frequências podem variar um pouco devido à resposta ionosférica ao ciclo da atividade solar, as propriedades da atmosfera e a magnetosfera. Esse fato é uma maneira de explicar como as flutuações nos campos magnéticos da Terra e do Sol podem nos influenciar. Somos banhados por um mar de campos eletromagnéticos naturais de baixa frequência desde a concepção até a morte. As frequências eletromagnéticas de baixa frequência da ressonância de Schumann estão intimamente ligadas àquelas das ondas cerebrais humanas. O cérebro é um sistema eletromagnético sincronizado pelo sinal da ressonância de Schumann que estabiliza continuamente a atividade das ondas cerebrais. A sincronização estável dos sistemas eletromagnéticos do cérebro sustenta o pensamento, a emoção, a memória e a inteligência. Significativamente, a onda do hipocampo que exerce uma influência decisiva na função cerebral e na memória de longo prazo compartilha a mesma frequência que a ressonância de Schumann fundamental em uma faixa de 7,83 Hz. O físico e cientista alemão Herbert König pôde verificar empiricamente uma conexão entre a ressonância de Schumann e os ritmos cerebrais humanos. König, ao medir as ondas cerebrais de uma pessoa usando um eletroencefalograma e comparando as gravações com os campos eletromagnéticos naturais no ambiente pôde descobrir que 7,83 Hz é o ritmo de onda cerebral dominante de todos os mamíferos em um estado alfa ou em repouso. Uma frequência de 7,83 Hz é um estado onde se está relaxado mas sonhador em uma espécie de estado ocioso neutro. 7,83 Hz tem sido associada com níveis elevados de hipnotizabilidade, meditação e os níveis de fluxo sanguíneo cerebral parecem ser muito maiores enquanto essa frequência está sendo estimulada. O cientista israelense Itzhak Bentov descobriu que vários outros sistemas de ressonância interligados no corpo podem ser ativados por essa atividade constante de 7 a 8 Hz durante a meditação. Além disso, um dos efeitos da meditação é acalmar a mente como método de permitir que o cérebro seja sintonizado pelos ritmos geofísicos naturais. Esta forma de sintonia ou magnetorecepção é mediada pela glândula pineal onde 30% de suas células são magneticamente sensíveis e pelos tecidos orgânicos contendo magnetita. Um sistema sintonizado consiste pelo menos em dois osciladores de frequências de ressonância idênticas. Se um oscilador começa a emitir um sinal o outro será ativado pelo sinal muito em breve no processo de ressonância, arrastamento ou ascendimento. A ampla evidência antropológica mostra que os humanos se sincronizaram intuitivamente com a ressonância planetária ao longo da história. Há evidências transculturais que demonstram uma variedade de práticas ritualísticas que aumentam essa harmonização com o campo planetário. Por uma década o cientista Robert Becker pesquisou a atividade das ondas cerebrais de curandeiros de todas as culturas e origens religiosas e ele enumerou médiums, xamãs, videntes, dentre outros. Independente de seus sistemas de crenças, cada um deles exibiu assinaturas quase idênticas no eletroencefalograma durante os seus momentos de cura. Uma atividade de ondas cerebrais de 7,83 hertz que durou de um a vários segundos e que foi sincronizada com as micropulsações geoelétricas da Terra à ressonância de Schumann. Segundo Becker, existe uma carga elétrica criada pelas emoções que, por sua vez, acrescenta informações ao nosso campo elétrico humano existente. Esse campo elétrico emocional não está contido em nossos corpos e, portanto, pode estender-se indefinidamente para a atmosfera. Uma vez na atmosfera, os campos magnéticos podem se estender em grandes distâncias levando todo tipo de informação. A energia bioemocional pode ter um efeito não local sutil onde o estado emocional de uma pessoa é codificado no campo bioenergético que é comunicado por todo o corpo e no ambiente externo. Essa informação codificada é comunicada não localmente entre pessoas em um nível subconsciente ligando todos os sistemas vivos. Desta forma, aspectos psicológicos e mudanças na energia interna ou bioenergética podem levar ou desencadear uma habilidade humana inata de adquirir ou comunicar informações usando a atmosfera terrestre. E, nesse sentido, a ressonância de Schumann pode ser o substrato para um mecanismo de percepção extrasensorial como um tipo de radar comum a todos os organismos. Cientistas vêm tentando explorar a relação entre a ressonância de Schumann e os fenômenos paranormais. Os estudos dos fenômenos psíquicos indicam que, às vezes, podemos receber informações significativas sem o uso dos sentidos comuns e de maneiras que transcendem as restrições habituais do espaço e do tempo. Além disso, a pesquisa dos fenômenos psíquicos e extrasensoriais demonstra que podemos influenciar mentalmente à distância dispositivos físicos e organismos vivos, incluindo outros seres humanos. O emanharamento ou a não-localidade descreve a capacidade dos objetos em conhecer instantaneamente o estado do outro mesmo quando separados por distâncias extremas. Foi assumido que a noção da não-localidade só ocorria em processos quânticos ou em um nível subatômico muito pequeno. Pesquisas recentes sugerem que o processo do emanharamento pode ocorrer em maior escala. Por exemplo, se dois cérebros são semelhantes a duas bobinas de Tesla separadas, então a estimulação de um cérebro pelos estímulos eletromagnéticos apropriados pode evocar padrões eletromagnéticos dentro do outro cérebro a uma distância significativa. O cientista americano do campo da neurologia Michael Persinha afirma que o campo magnético da Terra contém energia suficiente para armazenar as experiências de todo ser humano que já viveu e em outras palavras o campo magnético da Terra tem capacidade suficiente para armazenar a informação dentro da energia associada aos potenciais de ação que foram gerados por cada cérebro humano que já existiu no planeta. Persinha aponta também que quando há uma queda súbita na atividade geomagnética parece haver um aumento de processos que facilitam a recepção psíquica especialmente a telepatia e a clarividência. Persinha afirma que os humanos têm as estruturas cerebrais e padrões de atividades necessários para perceber eventos paranormais. Pessoas com ondas cerebrais alfa e teta dominantes que são semelhantes aos valores da ressonância de Schumann primária demonstram vivenciar eventos paranormais mais frequentemente. Cientistas finlandeses desenvolveram um modelo de física chamado geometrodinâmica topológica destacando a estreita relação da fisiologia humana com a ressonância de Schumann fundamental de 7,83 hertz e outros sinais de frequências baixas e padrões eletromagnéticos. Eles acreditam que uma gama ampla de ondas em particular micro-ondas e ondas de rádio são elementos chave na homeostase interações mentais remotas entre células e outras estruturas na representação sensorial bem como nas interações mentais remotas dentro e fora do corpo. Eles explicam que o nível de ruído do campo magnético da Terra deve estar baixo para que os fenômenos psíquicos ou a percepção extrasensorial possa ocorrer. Eles sugerem ainda que os fenômenos extrasensoriais e a cura à distância podem envolver a transferência de frequências eletromagnéticas específicas por meio dos buracos de minhoca de Planck o que permitiria a transferência quase instantânea das informações. Dessa maneira os campos eletromagnéticos não são diretamente transportados do emissor para o alvo mas são gerados simultaneamente nos dois locais por uma corrente geométrica de vácuo onde eles permanecem coerentes. A ilusão da nossa localidade é perpetuada pelos dados que nos são transmitidos pelos nossos sentidos isto é aquelas percepções as quais estamos acostumados a prestar atenção. Além disso cientistas sugerem que a intenção humana funciona como uma janela variável de transmissão e recepção na troca de informação extrasensorial possivelmente dentro da faixa de frequências eletromagnéticas baixas. A sincronização do cérebro com a ressonância de Schumann fundamental de 7,83 hertz tanto do emissor quanto do receptor facilita dessa forma os fenômenos paranormais. Cada entidade dinâmica no universo tem uma frequência de identificação associada a ela. A matéria é apenas uma ressonância de um campo de energia em outras palavras a matéria é o nada organizado em padrões ou seja em frequências específicas. A nossa percepção de um espaço tridimensional é o resultado do sistema nervoso interagindo com esse campo. Essa matéria holográfica que só vemos como tridimensional poderia ser apenas uma ressonância específica e a nossa percepção limitada do universo representaria uma fração de uma realidade muito maior. Médios e sensitivos podem acessar esse campo e obtém desta forma as suas informações e tudo o que chamamos de paranormal pode emanar da energia vortexual transmitida desta rede elétrica. O exame desses tipos de fenômenos é vital para aumentar a nossa compreensão sobre a natureza da nossa realidade. A nova ciência está revelando quantos e quão diversos são os fatores que influenciam o chamado mundo material que vemos ao nosso redor. E com essa informação aprendemos a manter a mente aberta a saber que nem tudo que acreditamos pode ser verdade e que talvez haja componentes da nossa realidade que ainda precisamos entender. Temos potenciais infinitos dentro de um ambiente essencialmente eletromagnético que pode facilitar o nosso potencial de cura crescimento e de comunicação não local para criar uma nova realidade. Obrigada por assistir muita paz muita luz e até o próximo vídeo